O governador Carlos Massa Ratinho Jr. visitou nesta semana a obra da nova sede do Centro Estadual de Educação Profissional do Noroeste, em Diamante do Norte. As obras do Colégio Agrícola do Noroeste devem ficar prontas em novembro deste ano. O investimento total é de R$ 10,3 milhões, R$ 5,8 milhões do Estado e o restante do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. Neste colégio tinha uma estrutura muito precária, então nós resolvemos fazer uma nova sede, um novo investimento, com novos laboratórios, com novos alojamentos. Um projeto que pode atender 300 alunos vivendo aqui e até mais alunos, inclusive, conforme o planejamento da escola.